Ao todo, são 1.670 vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, administração, agricultura, agropecuária, alimentos, aquicultura, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletrotécnica, informática, informática para internet, mecânica e metalúrgica, distribuídos nos campings do Instituto Federal de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições para o ensino médio integrado podem ser feitas pelo endereço seleção, sem acessidilhe, sem util e fms.edu.br. Terminam nesta quarta-feira, 5 de outubro. O estudante precisa ficar atento na hora de se inscrever, de usar o próprio CPF, e não o do pai ou da mãe, que às vezes acontece, né? E ele precisa ficar atento para gerar a guia de recolhimento da União, que a gente usa a sigla GRU. A taxa de inscrição é de 20 reais e só pode ser paga pelo Banco do Brasil. Algumas pessoas perguntam se pode pagar por PIX, por depósito bancário, ou por aplicativo de outros bancos. Isso a gente não pode, né? Porque é uma verba que vai direto para o Tesouro Nacional, então é somente por meio da guia de recolhimento da União. A prova será aplicada no dia 23 de outubro, nos 10 municípios onde há oferta de vagas. A última prova de seleção presencial aconteceu em 2019. Na época, aqui em Campo Grande, a média foi de 20 candidatos por vaga. Para 2023, serão oferecidos quatro diferentes cursos de ensino médio integrado aqui na capital. Os cursos que serão oferecidos em Campo Grande para 2023 são técnico em eletrotécnica, informática, mecânica e administração. É um curso que dá para o estudante a formação básica do ensino médio, então ele vai cursar todas as disciplinas de ensino médio e a formação profissional. Os alunos explicam que a rotina de estudo é bem puxada, mas afirmam que vale a pena ingressar no Instituto Federal. Realmente, quem sai do Instituto Federal é uma pessoa que sai com um diferencial, é diferenciado e ainda sai com um pronto para o mercado de trabalho, que no meu caso seria técnico em informática. É uma preparação muito rigorosa para a faculdade, para o ensino superior mesmo. Vale a pena? Muito. Eu gosto.